Pim da Mojangaba está criando o primeiro PEV, ponto de entrega voluntária. O local vai servir como ponto de descarte de entulhos, pilhas, lâmpadas e outros materiais. Carolina Silva. O ponto de entrega voluntária está sendo construído aqui no bairro Liberdade, no distrito de Moreira César. De acordo com o subprefeito aqui de Moreira, esse PEV é um projeto piloto que tem como objetivo conscientizar a população sobre o descarte correto de alguns materiais. O volume máximo que cada pessoa pode descartar aqui é de até um metro cúbico, que é o que vale a um porta-malas de um carro de passeio cheio ou uma caçamba pequena. Segundo a Prefeitura, outros três PEVs vão ser construídos aqui na cidade. Um no bairro Araretama, o outro no bairro Maria Áurea e o terceiro ainda não tem um local definido. Carolina Silva, de Pim da Mojangaba, para o Repórter Setorial.